Olá, já estamos no ar. Começa agora o Saúde na TV com Sara Capati. Hoje temos uma novidade para a fim. Agora vamos passar em um dia os nossos programas semanalmente. Então você já sabe que de 7 em 7 dias, Sara Capati estará aqui no YouTube, na JMA TV, apanhe-me pelo programa Saúde na TV. Como sempre, nós vamos falar de um programa que foi pensado exatamente para você. Sabe o que é? Vamos falar sobre o autismo. Já agora, sabias o que é o autismo? Não, isso não é um programa a partir da agora, porque agora mesmo nós vamos emitir uma matéria só que explica sobre o que é exatamente o autismo. Autismo. Muitas pessoas têm autismo, por isso é provável que você conheça alguém que seja autista. E por esta razão, será muito útil saber um pouquinho sobre o autismo. As conexões especiais por dentro de um cérebro autista, por vezes fazem a pessoa ser muito boa em tarefas que nós achamos muito difíceis, como por exemplo a matemática, pintura, a música. Mas também pode acontecer o contrário, e atividades que consideramos muito fáceis são incrivelmente difíceis para aprender, como por exemplo fazer amigos. Os sentidos constantemente enviam informações para o cérebro sobre o ambiente que nos rodeia e sobre as outras pessoas. No entanto, enquanto os sentidos da pessoa e o cérebro não comunicarem bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando como essas pessoas veem o mundo. Se imagine descendo a rua. Assim é como um cérebro autista poderá experienciar o mesmo passeio. Assustador. Infelizmente, em muitos dos casos, a pessoa não pode dizer em voz alta o que sente. Portanto, mesmo com aquele caos todo a girar na cabeça deles, eles parecem estar bem exteriormente, e impossibilitados em pedir ajuda. Todos desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a sentir mais calmos em situações desconfortáveis. Talvez olhemos para longe, nos coçamos, roemos unhas, ficamos nervosos, mordemos lábios, e por aí vai. Igualmente, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que os ajudam a sobreviver com estes momentos intensos. Estes gestos parecem pouco comuns, mas é só a forma própria que eles encontraram para se sentirem calmos. Quando acontece, mostra que eles estão passando por um momento difícil. E a melhor coisa a fazer é não tornar o momento mais difícil ainda nos chateando, ignorando-os, ou fazer piada deles. Lembre-se que só porque um Playstation não consegue ler os jogos de um Xbox, não significa que está estragado. As pessoas autistas precisam de amigos que estejam dispostos a dar tempo para os conhecerem. Com boa comunicação e muita paciência, todos ficariam bem... Ok, agora que sabemos o que tem o autismo, já podemos conversar. Uma pergunta. Autismo, condição genética? Ou uma doença? Acompanha a matéria. Pessoas com autismo não estão doentes ou estragadas. Elas simplesmente têm uma visão única do mundo. E com um pouquinho de apoio dos seus amigos, talvez se sintam capazes de compartilhar a sua visão. Autismo pode fazer coisas fantásticas acontecerem. Agora que já tiramos as dúvidas, tem uma matéria muito importante para mostrar. Eu fui até o Instagram da Iola Araújo, roubar uma matéria que ela fala sobre o autismo. Todos nós sabemos, ou talvez seja uma notária, a Iola Araújo tem um vídeo autista. Ela explica sobre como funciona o autismo e fala o caminho da sua experiência. Acompanhe. Olá meus amores, eu passo para deixar um beijinho e falar com vocês sobre um tema pertinente, um tema interessante, que é o autismo. Como eu percebo que há muita gente também que vive essa situação, muitos não sabem o que fazer, muitos nem sabem que têm um filho autista. Eu resolvi dar o meu depoimento e falar um pouco da minha experiência e ver se com isso eu consigo ajudar muitos pais. Vou começar por explicar o que é o autismo. O autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem uma administração e uma redução dos sintomas se tratado, claro, com terapias. O autismo leve não tem deficiência intelectual associada, o QI deles é acima de 70 pontos, o que quer dizer que eles têm uma capacidade de aprender, de acompanhar as coisas da vida de uma maneira funcional, apresentam dificuldades leves de comunicação, mas com pouco prejuízo de entendimento, o que é ótimo. Sinais que indicam que estamos diante na presença de um autista. São muito sensíveis a barulho, ruídos, ao toque, não gostam muito de estar ali no toque, fazem pouco contacto visual, fazem movimentos, gestos repetitivos, andam no bico dos pés, muitos deles, o Jason faz muito isso, não socializam muito, gostam muito de ficar no seu canto, não comunicam, não falam, na maior parte deles. Agradecemos a Iola Araújo por essa matéria que já foi publicada há algum tempo e que de alguma forma serviu para a matéria do nosso programa. Muito obrigada, Iola, por essa matéria. Foi muito bom e aprendemos bastante. Imagina você descobrir com 35 anos. Que você é autista. Isso aconteceu comigo. A minha esposa, durante a nossa gravidez, ela descobriu que, lendo, pesquisando coisas sobre o nosso filho, que o pai dela, o pai dela não, eu, o pai da criança, tinha alguns traços diferentes que explicavam muita coisa. Então, ela veio falar para mim assim, querido, eu tenho que te falar uma coisa, é importante, mas não fica brava comigo. O quê? Eu acho que você é autista. É um homem que descobre aos 35 anos que, afinal de contas, é autista, já com filho, esposa e uma família, ou seja, com uma vida construída. Só para vermos que, afinal de contas, um autista pode ser uma pessoa, pode construir uma vida e pode ter uma vida. Apesar de não ser uma vida que a sociedade estava considerando normal, mas ele pode se inserir na sociedade em que estamos e aprendermos a conviver com ele de forma natural. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada do nosso programa. Até lá, daqui a sete dias nós estaremos juntos para mais uma programação do nosso Saldo na TV. Nós queremos contar com a sua audiência. Não se esqueças, inscreva-se no canal do Youtube, JNN, clique aqui no Facebook, para continuar a receber as nossas programações. A paz! A quem eu irei adorar A quem seguirás A quem louvarás A quem tu irás adorar Quem quem você seguirá Quem quem você seguirá Amor, amor, seguirei Meu pai, jamais largarei Amor, amor, buscarei Amor, amor, humidity e É spoiled